Olá, até o dia 14 de outubro o público poderá visitar a exposição Caravaggio em Brasília. A mostra que reúne as mais importantes obras do pintor italiano foi aberta pela presidenta Adma Rousseff. A exposição encerra a programação do Momento Itália-Brasil 2011-2012, promovido pelas embaixadas dos dois países. Veja como foi a cerimônia de abertura da mostra no Palácio do Planalto. Para uso da palavra, a ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito. Excelentíssimo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Excelentíssimo senhor embaixador da República Italiana, Gerardo La Francesca. Excelentíssimo senhor embaixador do Brasil na Itália, José Viegas Filho. Senhoras e senhores ministros presentes. Esse é um momento muito especial, senhora presidenta, onde nós temos que reconhecer e agradecer todos os enormes esforços que foram feitos para a realização dessa importantíssima exposição. Em especial, eu queria aplaudir a direção da Caixa Econômica Federal, aqui com o seu presidente, o Jorge Hereda, que atuou de forma decisiva para que essa exposição pudesse acontecer. Também é o senhor Alberto Zófili, proprietário da Medusa, que está na exposição, que, como eu mencionei, é a primeira vez que ela sai da Itália. E, aqui, gostaria de agradecer os já nominados secretários, secretaria-geral da Presidência, o embaixador da Itália no Brasil, o embaixador do Brasil na Itália, o Ministério das Relações Exteriores, e também agradecer ao grupo Fiat Chrysler, que possibilitou também, com sua ajuda, que nós pudéssemos fazer essa exposição, assim como o grupo base. Bom, nós temos tido um empenho bastante grande para que nossos museus possam ter maior acesso de público, porque todas essas exposições que têm acontecido, instituições ou privadas ou públicas, nós temos visto que, quando uma exposição é de boa qualidade, o público vai, não é, Carlinhos? Vai. O público gosta. Nós temos hoje, no Brasil, um porcentual de pessoas que buscam qualidade, buscam conhecimento. E eu queria dizer que o Instituto Brasileiro de Museus está estabelecendo projetos que fortalecem o papel dos museus junto à sociedade. E, nesse sentido, nós estamos fazendo uma ampliação dos investimentos no setor, que vai ser uma das metas da nossa gestão, com quatro projetos que me parecem bastante importantes, que são, estão agora já em estudos no Ibram. Primeiro, a difusão de todos os acervos dos museus brasileiros na rede mundial de computadores e internet. Depois, a circulação nacional e internacional de acervos e coleções brasileiras. Depois, a construção de instrumentos de apoio à ampliação das políticas de aquisição de bens culturais nos museus, como também nós vamos buscar o desenvolvimento de ações que ampliem o acesso das coleções privadas ao grande público. E, em último, o investimento nos museus como instituições centrais para a construção de um legado cultural, aproveitando os mega-eventos esportivos que o nosso país vai sediar, como a Copa e a Olimpíada. E agora nós vamos ter a oportunidade de estarmos pertinho e poder apreciar o grande Caravaggio. Muito obrigada. Neste momento, a senhora Presidenta da República, acompanhada do Presidente do Supremo Tribunal Federal, da Ministra da Cultura, do Ministro-Chefe da Secretaria-Geral, do Embaixador da Itália no Brasil, do Presidente da Caixa Econômica Federal e do Presidente da Fiat Chrysler para a América Latina, desenlaça a fita inaugural da exposição. Com a palavra, sim. Com a palavra, a senhora Presidenta da República. Eu queria iniciar agradecendo aqui os patrocinadores, porque, sabe, Carlinhos, eu estou muito feliz de te receber aqui, então, eu queria agradecer aos patrocinadores, porque uma exposição dessa, ela exige certos cuidados. Nós vamos ver seis obras de um grande, mas de um dos maiores pintores, não só, que a Itália deu para o mundo. E aí eu agradeço a Fiat, o Cleidorvino Bellini, agradeço a Caixa, nosso querido Hereda, e agradeço principalmente ao Embaixador da Itália no Brasil, Sr. Gerardo de la Francesca. Eu gostaria de dizer, embaixador, que, para mim, esse gesto da Embaixada Italiana no Brasil é um gesto que aproxima ainda mais o Brasil da Itália, e aproxima de uma forma especial, que é aquela que só a arte consegue fazer entre os povos, mostrando o que tem de melhor na cultura italiana. E eu queria dizer que, para mim, é um momento especial, porque nós estamos aqui numa obra moderna, original, que é o Palácio do Planalto. E, ao mesmo tempo, estamos recebendo seis telas de um dos maiores pintores, que tem gente que diz que é do barroco, e eu, especialmente, acho que ele é maneirista, mas essa é uma questão que também não tem grande importância, mas é algo que eu considero é um encantamento poder permitir que milhares de brasilienses que nasceram aqui ou que visitam essa cidade tenham acesso a essas seis obras. Elas vêm de uma trajetória de uma quantidade imensa de gente procurando, fazendo fila, ficando horas na fila, em São Paulo, em Minas Gerais, em BH, para ver as seis telas. Duas delas nunca saíram da Itália. Ele é, sem sombra de dúvida, um grande pintor. E um palácio de governo serve para várias coisas. Serve para a gente passar os dias gerindo e se esforçando para governar bem o Brasil, mas deve servir também para que a gente possa expor grandes pintores. E aí eu queria lembrar, nós fizemos, no ano passado, uma exposição, por ocasião do Dia das Mulheres, uma exposição em que houve a presença de 21 mil pessoas, sendo que 9 mil eram crianças. Tenho certeza que elas, ao começar a enxergar e ao começar a curtir e ao começar a contemplar essas pinturas, vão guardar isso para sempre e vão fazer com que isso melhore a forma como se encara o mundo. Porque a arte é para isso. A arte é para dar essa dimensão quase sagrada em relação à vida, que é a nossa capacidade de interpretar a vida, a natureza e o mundo. Eu queria dizer que ele é um dos pintores que, na minha vida, mais me impressionaram. Acho que ele tem uma própria, a vida dele é extremamente dramática, para não dizer em alguns aspectos, trágica, mas ele sempre foi um grande, um grande degustador da vida. e isso está expresso em cada pintura que ele nos legou. Lamento, viu, embaixador, que a que eu mais gosto não tenha vindo, que é o cupido adormecido. Mas tem outras tão ou mais bonitas para muitas outras pessoas. Um abraço para vocês e eu queria que a imprensa também tivesse direito, vou defender aqui o direito dos fotógrafos, dos jornalistas, dos cinegrafistas. Tenho certeza que a Marta e o Gilberto, em nome do governo, junto comigo, estão falando também que vocês sejam muito bem-vindos e desfrutem dessa exposição. E queria, finalmente, finalizar dizendo aqui, estamos dois representantes de poderes, eu e o ministro Ayres Brito, que trouxe a sua filha. É um momento especial também para nós, que estamos aqui em Brasília permanentemente. Um abraço a todos. Após a abertura, a presidenta Dilma Rousseff visitou a exposição do pintor italiano, que viveu entre 1571 e 1610. O Palácio do Planalto recebe os grandes caravadios, como São Jerônimo que escreve, São Francisco meditando e o retrato de Cardeal. Também são apresentadas duas novas descobertas, resultado de pesquisas que duraram anos e foram concluídas recentemente. As obras Medusa Mortola e São João Batista que alimentam o Cordeiro foram reconhecidas como legítimos caravadios. Também está exposta a obra São Genaro de Golado, que ainda é objeto de estudo. Caravadio é considerado um dos maiores artistas italianos e precursor do barroco europeu. Revolucionou a arte de seu tempo, produzindo luzes e sombras que impressionam pela dramaticidade das cenas retratadas. A equipe responsável pela exposição tem um cuidado especial com o clima seco de Brasília para não prejudicar a conservação das obras feitas há mais de 400 anos, há um monitoramento em tempo real da climatização do espaço que abriga os quadros. As seis obras pertencem a museus italianos e coleções particulares. Você assistiu a reapresentação da abertura da exposição Caravaggio, no Salão Leste do Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou a mostra que reúne as principais obras do pintor italiano. A exposição ficará aberta ao público todos os dias, das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, no período de 6 a 14 de outubro. A entrada é gratuita. Essa é uma das exposições com o maior número de obras de Caravaggio já realizada na América do Sul. A mostra teve recorde de público em Belo Horizonte e em São Paulo, onde contou com uma média de 3 mil visitantes por dia. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.